Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa edição conversando ao vivo com o repórter Pablo Mundin, que está no Palácio do Planalto e acompanhou a entrevista há pouco com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Olá, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou há pouco uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer em que autoriza a flexibilização de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Eliseu Padilha explicou que a medida se refere apenas às empresas aéreas brasileiras, que agora poderão ter 100% de capital estrangeiro. O ministro também destacou as vantagens da medida provisória para o setor da aviação civil, como o aumento da concorrência, estímulo à redução dos preços das passagens aéreas, aumento de voos e cidades atendidas, além dos investimentos para o setor. A medida provisória será encaminhada ainda hoje para o Diário Oficial da União e para o Congresso Nacional para a Deliberação. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pabllo, pelas informações e um bom trabalho para você. O Brasil tem tecnologia para produzir o primeiro veículo híbrido flex do mundo. O carro funciona com eletricidade e gasolina e também com combustível tipicamente brasileiro, o etanol. O lançamento contou com a participação do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O veículo híbrido flex começou a ser elaborado em 2015, com uma parceria entre montadora japonesa e pesquisadores brasileiros de universidades federais. O investimento é de mais de R$ 1,5 bilhão. O carro com tecnologia híbrida flex, que pode funcionar com gasolina, etanol e eletricidade, é o primeiro no mundo. E, de acordo com o fabricante, o modelo tem alto potencial de redução dos gases poluentes. Nossa marca já comercializou mais de 12 milhões de unidades híbridas em todo o mundo. Isso significou uma redução de mais de 90 milhões de toneladas de CO2. E com o híbrido flex brasileiro, o Brasil poderá ir além. E o governo brasileiro é parceiro fundamental na produção desta solução que une o melhor das duas tecnologias. Em discurso, o presidente Michel Temer falou que o lançamento do veículo mostra a credibilidade e o crescimento da indústria automobilística brasileira. O grande país não se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico. Especialmente porque isto revela a crença, a credibilidade que o nosso governo ganhou. Aliás, o setor automotivo cresceu enormemente. O lançamento do veículo já é um dos resultados do programa Rota 2030. A nova política industrial para o setor automotivo. Apoio, desenvolvimento tecnológico, a competitividade, inovação, eficiência energética e a qualidade de automóveis. O programa também tem o objetivo de oferecer uma matriz nacional de combustíveis mais limpa, com a participação de biocombustíveis. Vai nos permitir, pela primeira vez, ter a possibilidade de mobilizar os nossos centros de pesquisa, as universidades, para produzir um carro com uma tecnologia própria, usando um produto, uma fonte de energia brasileira, mobilizando a indústria de cana-de-açúcar para produzir cada vez mais o etanol, garantindo uma qualidade de uma energia limpa. O programa Rota 2030 prevê também incentivos tributários para aquisição de veículos híbridos. Ou seja, quem comprar, terá redução de impostos. Esse projeto foi direcionado para extrair o potencial máximo de cada solução. Alta eficiência e baixíssimos níveis de evisão de gases poluentes. O Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou nesta quarta-feira uma resolução que reduz o seguro obrigatório DPVAT em 63,3% no próximo ano. De acordo com o Conselho, a redução foi possível porque o montante de recursos acumulado é superior às necessidades atuais do seguro DPVAT. Ainda de acordo com o Conselho, esse excesso de recursos é consequência de ações de combate à corrupção. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer receberam cumprimentos de fim de ano em um almoço oferecido pelo ministro da Defesa e pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A confraternização ocorre todos os anos e durante a cerimônia, Temer fez uma retrospectiva das ações conjuntas com as três forças. O presidente disse que foi bom servir ao Brasil em parceria com as Forças Armadas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar ainda sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você continuar com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você. Obrigado.